Um cinegrafista amador filmou o momento em que o ônibus foi tomado pelo fogo. O coletivo seguia para a estação Pampulha quando o incêndio começou. As chamas aldas envolveram toda a lataria e atingiram a fiação elétrica. Bombeiros foram chamados e apagaram o fogo, mas o ônibus articulado já tinha virado sucata. Este oficial contou que o motorista viu a fumaça e teve tempo apenas de pedir aos sete passageiros para deixarem o coletivo antes do fogo se alastrar. Segundo informações do condutor, havia tido uma pane elétrica ali no meio do ônibus, aquela borracha que parece uma sanfona ali, e aí o fogo começou a propagar-se por todo o ônibus. A cena chamou a atenção de quem passava pela avenida Pedro I. De longe o veículo incendiado parecia uma bola de fogo. Ninguém se feriu. Os passageiros foram transferidos para outro coletivo. Nessa manhã, outro ônibus do Móvel apresentou problemas mecânicos. O coletivo parou na rua dos Guajajaras, no hipercentro da capital. Os passageiros tiveram que descer e esperar outro da mesma linha para seguir viagem. E estas não são as primeiras ocorrências de defeitos mecânicos com os ônibus do Móvel. Em março, uma semana depois do serviço começar a funcionar, um coletivo da linha 82 teve problemas no ar-condicionado e precisou voltar para a garagem. Em abril, um ônibus da linha 83P, que saiu da estação São Gabriel, também ficou parado a poucos metros da estação, debaixo de um viaduto, porque não tinha condições de seguir viagem. O que danificou essa correia aqui foi esse parafuso aqui, ó. Você entendeu? Porque ele pegou próximo a polia aqui, ó, estourou a polia. Isso geralmente é defeito de fábrica. O que danificou essa correia aqui, ó.